Gente, o vídeo de hoje é sobre a resenha na casa de Rose, escutem. Eu tô fora. Oi, quem foi que chamou Camila em bagagem? Vai embora. É o que? Se você for postar isso aí, vai esconder o rosto? Vou postar no YouTube. Vai pro YouTube. YouTube, YouTube. YouTube. Usa a Fox. 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 Tá querendo passar o Felipe no seu cabelo. Tá grudando o cabelo. Tá grudando que o cabelo dela é o caruru. Olha a sapa toda dividida, gente. Uma pra dar uma forma. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pega uma boteca, só. Acabou. O recheio de mandanhas são só cinco porra. Que é o melhor. É a boteca. Olha aqui. Eu tô dizendo que se tivesse sapa aí no piano, ele encolja ela. Olha. Isso vai pro YouTube, viu? Eu sei, irmão. Eu sei, irmão. Eu não ia dar pra luceada. É, claro que tem que impedir também. Tá filmando, o mundo tá filmando. Ele sabe o que é. Briga de travesti vs gay Gay e travesti É assim no canal, não liga não, que a verdade dói Fala que vai pro youtube Fala Eu não queria dar pra Luciano, depois queria dar pra Luca Olha Oito Oito Olha O avô é o vizem A vizem Olha a vizem Olha a vizem A vizem Qual foi pisar no lugar de Rosemary Qual foi Rosemary Negrinho só faz comer Olha Olha Oi 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 os babados da banda foca meu rosto não aparece só de vocês bichas horrorosas Tchua, Tchua, Tchua tá perto tá, pare de filmar não, mentira, tá filmando ainda pare e sai, deixa eu ver ai, só pra querer ai, só pra querer parar